A Rota do Afenhor passa nos próximos dias na bela cidade de Eriquemes, Rondônia, levando diversas informações a respeito das rinhas de crédito e financiamentos. Não deixe de conhecer as formas de desenvolver o seu empreendimento com a nossa equipe do Banco da Amazônia. Para saber tudo sobre a Rota do Afenhor, acesse o site do Banco da Amazônia e as nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto